Praia, perto do Pia, tráfico de droga. O Superdome tá procedendo pra dentro, CG0133, próxima praia. Marcação aí deixa comigo agora, beleza? Já é. Matou um, tá em deslocamento. Porra, na época a gente fazia o bagulho era massa, né? Fazia o que? É, umas correrias aí. Ah tá, era mesmo. Porra, meu pé tá doendo via caralho. Como que o Samba não vem, né? Porra, porra, nada, Tenente. Antes de vir trabalhar, minha mãe pediu ajuda ali pra mexer o sofá, né? Ela comprou um novo, velho, tá com dinheiro. Deixou o sofá caindo no pé, mano. Caralho. Tá aqui, meu pariu, porra. Melhor que isso possível. Ciência de rede aí. Pode atacar o sofá em cima da velha. Correto. Conecter, corre, comandante. Correto, comandante. Cês são um sargento do Justino, Cabo Michel e Soldete David de Nascimento. Conecter. Desonde uma bala aqui pela orla da praia comandante. Vai formando. Tá armado, tá armado, tá armado. local exato orla da praia orla da praia é gigante a orla da praia é gigante um ponto de referência por gentileza embaixo do pier agora sim vai para baixo pega a esquerda agora joga distinto na localidade baler branca esquerda eu acho esquerda aqui esquerda esquerda mais pra frente eles estão embarcados não vou desembarcar ai desembarcou vai embora pega a cobertura tomou um monte estão desembarcados eles vou desembarcar também matei me formando a localidade deles uma batida aparentemente é um só aparentemente é um só aparentemente é um só eu bati 360 cautela do perímetro ai moto patrulha também informe ai moto patrulha está bem informe procurando procurando o fab aqui com ai ai eu acho que estava atrás desse muro aqui quase sumiu na rua lá no meio da rua na esquina eu acho vê lá tinha uma moto ali indivíduo a pé aqui em cima aqui ó comandante tô indo ai volta 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 aqui coronel ele vai sair do outro lado da quadra lá coronel pra direita aqui pra direita aqui ó na rua na rua não boa peguei abatido o fab aí ó vou jogar ali na viatura pega o piloto ai vou ficar um treinador de aranha não sei o que o dedo policial cara tá trancada a moto ai eu só não tenho espaço pra pegar a droga dele vou pegar aqui a pistola eu já peguei ai acho que pegou a pistola não hein peguei aqui agora não ah então não tinha espaço peguei tudo aqui pegou? aham tu conseguiu pegar do outro? peguei do outro eu peguei não dá não tá trancada vamos buscar o rafael lá não sim vou pegar o rafael lá não né? não sei deixa eu ver o carro . . . . . . . Eu informei, indivíduo armado tá na mão, correto? Carro não tem nada, hein? Gente, eu lembro aquela porra ali, ó. Escondido. Chegou a pegar... Ah, tá pegando o carro. Desce? Desce. Qual foi? Olha o caralho ali, de branco. Pra que que tu ia pegar o carro? É porque eu tô a pé, mano. Ah, tu sai pegando o carro dos outros assim? É assim que funciona? Positivo, ajudei a prender o cara, mano. Pô, eu peguei esse carro aí vai dar inquieto, tá ligado? Não. Isso aqui é apreensão. O carro tá prendido. Ah, tem uma moto chegando mesmo aqui. Vai tentar chamar o policial? Não, 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 não. O policial não vem mesmo. Segura, Anel. Aham. Fala aí. Consegue aprender as coisas dele aqui? Eu tô sem espaço na motila. Comente. Volta lá pro setor ali rapidinho. Leve ele lá, pô. Leva pra onde? Leve pra viatura. Vou. Vai viatura aqui próximo. Pronto. Vai lá, leva lá. Vai, Leva rápido. Vai ver algum chip pelo mapa? Tá agitando aí? Ô, tá agitando aí, cara? Fala, irmão. Bora, bora, vamos. Vamos, vamos. Tá bagulado, tá bagulado. Tem que ver a moto, Bira, ali, se tá agitando pra vocês, né? Vai acabar, vai acabar cruzando aqui, cara. Cruzando o que, mano? Tô recebendo a ocorrência aí também. Pode ir pro hospital, vou seguir vocês. Tá bagulado, tá bagulado, tá bagulado, tá bagulado. Tá bagulado. Pode ir pro hotel não. É, tava o hotel aqui. Bora, bora. Carlos, a moto é a moto esquerda? A moto esquerda? Pô, mano, teve disparo aqui na frente do hospital agora. O suspeito é a motocicleta, correto? Entrou aqui dentro da esquerda. Dois, são dois. São dois na motocicleta, correto. Entre becos aqui, próximas... Positivo. É a avenida Meriti, é a avenida Meriti. Caiu, caiu, para, 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 caiu. Tá na frente, ele pode, não consegue tirar. Alguma novidade aí sobre a ocorrência, Zé? Troca de tiro, troca de tiro. 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 O que é que a gente acompanha ela, já que a gente tava junto, ela não precisa. A gente vai colocar a cd-com, né? Vai, manda o lado aí. Vai, manda o lado aí, que eu tô me alimentando. Eu vou, eu vou. É como? Eu vou. Vou até aguardar no cinema, tu não fala nada mesmo, boa tarde. Boa tarde, hein, mano. Valeu, valeu, rapaziada. Rapaziada, eu vi a tua tá cheio de apreensão, né? Ah, rapaz, vai tomar no impulso oculto pra caralho. De que? Aham. Trofa de tiro de merda, tem que pegar um colete. Trofa de tiro, Zerar, trofa de tiro, prioridade, elemento de munil, valeado. Local, local, informe o local. Arcadius, Arcadius, em frente ao Arcadius. Procedendo. Arcadius, né? Oi, Esmeralda. É no elevado lá, tá ligado? Tem que fazer uma vez em viagem de segundo de deslocamento, cara. Tem um colete aqui, senhor. Tem que parar ou não, já assistiu pão? Troca de tiro lá. O que? Tá tendo troca de tiro lá. Tem que matar, tá ligado lá ou mora? Mora. Vamos, meu filho. Tem que esperar para os viagens de segundo de deslocamento. Ele que manda? Tá zero da viatura, né, velho? É. Tem que fazer a reciclagem, é o bem que você falou. Falou certo. Não, mas para porra, ele está... Cê sacanais, mano. Está horrível isso lá da viatura. Horrível. É, coronel, porra nada não, mas esse coronel está um lixo. Esse coronel não, perdão, cara. Correto aí, Zé, friend. Boa, galera. Isso vai até a tela, mesmo. É, eu não cumpriu. Eu não cumpriu, não cumpriu. Não, porra. Ele veio. Saíram da localidade e ficaram só dois aqui no local. Os dois foram baleados em diversos policiais para os locais baleados também. Qual que é tipo do carro branco? Saíram sentindo aí a estrada do colégio, velho. Que que do lado direito, direita? Lá dentro, lá dentro da casinha. Aí. Saiu o velho que tem brancos. Saiu o velho que tem branco do local. E tem mais ileramento em cima, correla. Lá em cima, lá em cima. Em cima do elevador Vai nisso, vai nisso Tá embaixo do elevado, embaixo do elevado, veículo branco Eu acho que eu fui em um pneu dele Direita, direita Guardição foi pra lá, vamos aqui ó São em cima, são em cima São em cima, são em cima 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 Tem elemento em cima aí provavelmente Tem um barriado, um de cima barriado Tem mais um vivo São em cima Tem mais um comandante Ele tá fugindo com o arcade do resetor Vai reto Não dá pra entrar Entra, entra, entra Ele vai pro outro lado Ele tá embaixo da gente aqui Esquerda, ele tá na esquerda Ah, foi baleado, foi baleado Visual do elemento, tá de camisa branca aí Chapéu preto aí possivelmente O de cima foi baleado de blusa branca Tem mais um comandante Esquerda A batida, 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 é, excelente. Setor Delta, a rodoviária, pegou o milho aqui, do veículo branco, conseguiu neutralizar o mesmo aqui, tá com fuzil. Um policial baleado aqui. Tá com a PX esse daqui, ó. Tá com a PX esse daqui, ó. Tá com a PX esse daqui. Tá com a PX esse daqui.